Daniel Portela, médium pediatra. Vamos perguntar aqui com que frequência deve ser levado a criança ao pediatra. Essa é uma pergunta um pouco difícil de responder porque existem muitas referências científicas. Aliás, isso varia de um país para o outro, de uma cultura para outra e também da necessidade da família. Aqui no Brasil, nós habitualmente utilizamos as orientações do Ministério da Saúde e também da Sociedade Brasileira de Pediatria, que existe divergência entre essas mesmas. Outros países têm as suas recomendações, a Academia Americana de Pediatria, a Sociedade Canadense, Europeia e cada país vai utilizar o seu esquema de consultas. A Puericultura é esse programa de consultas repetidas, que tem como objetivo principal vigiar o desenvolvimento, o crescimento da criança. Além das suas vacinas, a exposição dos riscos, os principais agravos de doença. Então, é vigiar. A criança nasce saudável, quase sempre, por natureza. A grande parte das vezes não vai haver problema se existir um pré-natal bem feito. Então, a criança nasce e o que a gente precisa é verificar, checar, acompanhar de perto, porque qualquer alteração deve ser feita uma intervenção precocemente. Esse é o objetivo, então, da Puericultura. No Brasil, em resumo aqui, eu vou tentar mesclar as informações do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Pediatria. As consultas aí, a primeira consulta deve acontecer por volta do final da primeira semana, de 7, 10 dias no máximo, a primeira consulta com o pediatra. Então, no final do primeiro mês, você vai fazer a outra consulta e segue mensalmente até a criança completar 6 meses de vida. A partir daí, você vai fazer uma consulta a cada 2 meses. E a partir do segundo ano, você vai fazer por volta de 3 a 4 consultas. Ou seja, a cada 3 meses, no máximo a cada 4 meses, você vai fazer uma consulta a partir, até completar 2 anos de vida. A partir de 2 anos, existe aí um pouco de variação, como eu falei na literatura. Essas consultas podem ser semestrais, quando então, a partir ali de 3 anos, começa a ser uma vez por ano. Esse esquema deve ser flexibilizado conforme a necessidade da família. Se você se sente segura, como mãe, cuidador, pai, você pode espaçar mais essas consultas. Se você está tudo bem com o seu bebê, você não necessariamente deve seguir mensalmente, como até a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda. Isso vai depender muito da sua relação com o seu pediatra, dos problemas que acontecem. O importante é que essa criança deve ser seguida. Eu, como pediatra, acho que aqueles primeiros 6 meses são bem importantes. Há famílias que têm um nível de informação muito grande, já tiveram filhos, já têm uma boa relação com o pediatra, mas que nem mesmo a gente fica fazendo consulta todo mês. Os primeiros 2, 3 meses, eu acho que é unânime, todas as famílias devem fazer uma consulta mensal. A partir daí, dos 3 meses, a gente vai ter que dar uma flexibilizada conforme essa necessidade, disponibilidade da família. Às vezes, tem uma dificuldade de comparecer, que não seja também ignorado esse programa. Mas, não precisa seguir a risca essas consultas mensais. Isso vai muito do que acontecer lá na consulta e orientação com o seu pediatra. Mas, eu destacaria esses 6 meses iniciais. A partir daí, gente, as orientações começam a ficar mais espaçadas. E a família pode se distanciar, entre aspas, um pouco do pediatra. Mas, sem desaparecer, por favor. Porque uma boa coericultura permite não só que você estabeleça uma relação boa com o seu pediatra e evite problemas, vícios, orientações inadequadas. E seu filho, com certeza, vai chegar no final do primeiro ano muito melhor do que chegaria se não tivesse esse acompanhamento. Assim como os dois anos, o segundo ano de vida, que também é muito importante. Acontecem muitas coisas ainda. Então, no resumo da história, deve fazer esse segmento regular o mais próximo possível desse ideal que eu citei. Mas, sempre conversando com o seu pediatra.